Olá, tudo bem? Você já parou para pensar como é que o Natal é comemorado em outros lugares do mundo? Sim, porque nem todos os povos comemoram o Natal da mesma forma como a gente comemora aqui no Brasil. Por exemplo, na Itália eles chamam de Buon Natale e tem uma figura muito interessante lá que é uma espécie de uma bruxa chamada de Befana. A Befana, ela só dá os doces para as crianças que se comportaram bem durante um ano. Para a criança que não se comportou muito bem, ela não dá os doces. Ela teria negado o abrigo, conta a história, que a Befana teria negado o abrigo aos reis magos quando eles foram visitar Jesus, no nascimento de Jesus. Então isso seria uma espécie de redenção para ela. Ela distribuiu os doces no dia 25, seria como se ela se redimisse desse pecado de não ter ajudado os reis magos. Bem interessante, né? Os franceses têm o Joel Noel. E o Joel Noel também é uma tradição super interessante, porque no dia 25, os franceses visitam o inimigo. Sim, você ouviu bem, o inimigo. E ele vai lá para fazer as pazes no dia 25. Não é bonito, gente? Eu acho que é bem bacana você tentar fazer as pazes com alguém que você não esteja muito bem, que você tenha abrigado. Vai lá no dia 25, visita e faz as pazes com essa pessoa. Os austríacos também têm uma tradição muito interessante. Primeiro que eles festejam no dia 5 de dezembro e não no dia 25. E eles têm um demônio que pune as crianças. O demônio chama-se Krampus. E ele pune aquelas crianças que não se comportaram durante o ano. É muito legal. Na Holanda, a tradição é uma festa chamada Zwarte Piet. Eu acho que eu pronunciei certo, se eu não pronunciei, desculpem. Que traduzindo significa Pedro Preto. Nesse dia, as pessoas pintam o rosto preto, usam uma peruca Black Power e pintam os lábios de vermelho e saem festejando pelas ruas. Muito engraçado também essa tradição de Natal. E por fim, tem uma tradição muito interessante nos Estados Unidos para festejar o Merry Christmas. Muito parecido com o nosso, eles têm também o pinheiro de Natal. Eles enfeitam as árvores, sendo que lá os pinheiros são verdadeiros, não são como os nossos, que são artificiais. E eles colocam nas lareiras as meias para que o Papai Noel, então, deixe lá os doces, deixe lá os presentes. Acontece que nem toda a casa americana tem uma lareira. Então, como fazer para manter essa tradição? Há cerca de 40 anos atrás, uma emissora de televisão local encontrou a solução. O que ela fez? Ela passou a transmitir durante 24 horas uma imagem de uma lareira pegando fogo para que as pessoas pudessem curtir o seu Natal. Eu adorei essa ideia. Dá até para a gente fazer aqui no Brasil, mesmo sem o frio dos Estados Unidos. Mas a gente pode colocar no celular, pode colocar num tablet a imagem de uma lareira e curtir um Natal assim um pouco mais americano. Que tal? Não é uma boa ideia? Então, Feliz Natal para vocês. Tudo de bom. Que o Papai Noel nos abençoe com a nossa saúde, com o fim desta pandemia, que a gente possa retomar a nossa vida em 2021 dentro da normalidade que a gente conhecia. Fiquem bem. Gostaram do conteúdo? Compartilha. Assina o nosso canal antes do ano novo. Eu vou estar aqui de novo com dicas para você fechar o ano simplesmente chique. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.